Ei, fala galera, eu sou o Elisbeta Gamer, tudo bem, deixa com vocês, desculpa, troquei, enfim, mano, o vídeo de hoje, primeiramente, só dar um aviso que hoje vai ter live aí de, é, enfim, vocês vão ver, mas hoje vai ter live porque é sexta-feira, é, eu não vou poder fazer live, e esses vídeos aqui que eu tô postando essa semana e os da semana que vem, vão ser vídeos pequenos e uma qualidade menor, porque eu não vou poder gravar semana que vem, eu tô tentando ao máximo adiantar um conteúdo bom pra vocês, ok? Então, fiquem com o vídeo. Galera, esses dias me deu uma vontade de aprender a Godbreed, já não me deu uma vontade, eu vejo um monte de gente fazendo, mas eu me pergunto, por que que vocês fazem a Godbreed com dois, com três blocos, se é desnecessário? Você consegue fazer com dois, da mesma forma, porque pensa, cara, no Skaw, no Skaw, você tem que ser rápido, não adianta você fazer com três, entendeu? Então, mano, eu não vou, eu não uso a Godbreed, é, enfim, eu vou usar um tutorial aqui, mais ou menos, como que faz de dois, mas, mano, se esse vídeo pegar bastante like, essa semana eu vou estar tentando fazer a telebreed, que é a melhor ponte que existe, sério, mano, fica aí com o tutorial, tchau! É, sim, essa foi uma tentativa de telebreed, não me julgue, enfim, mano, é, eu vi muita gente fazer, é, tutorial de Godbreed, mas eu pensei, não, Jumpbreed, Jumpbreed, eu vi muito tutorial de Jumpbreed, e das pessoas fazendo errado, eu me perguntei, por que três blocos, e não dois? Cara, mano, três blocos é desnecessário, se você tiver numa partida de Skaw, sério, é muito atraso, muito mesmo! Galera, olha, por exemplo, aqui, como que é fácil fazer uma Godbreed, Jumpbreed, é, sem, é, negoçando, né? Um Godbreed com dois blocos, mano, é bem fácil, eu nunca tentei fazer Godbreed essa primeira vez, então, eu não sei muito direito como é que faz, mas, basicamente, você tem que, enfim, olhar pra baixo, e a primeira regra, não corre no início, sério, é, um erro muito grande, você correr no início, não corre, é, assim que eu coloco o outro bloco, que, tipo, eu já tô em cima do Void, já começa a correr, e tudo, pra vocês terem noção, claro que eu vou, faço um pouco mais rápido, né? Tá vendo? Assim que eu coloco esse bloco, eu já começo a correr, e pular, você pode chegar pro lado, só não mexe muito mal, porque, então, isso acontece, ok? Enfim, se você tiver quase caindo, você pode ir lá pro lado, mas é uma, o Jumpbreed é uma, ponte boa, viu? Você não pode correr, enfim, é uma ponte boa, assim, mas, é, eu nunca usei ela, eu não uso ela, mano, então, deixei muito like pra vocês verem a ponte que eu uso, quer dizer que eu tô tentando prender ela, enfim, vocês não podem virar o mouse e, e você pode girar pro lado e tal, é bem fácil, se você treinar aí, tipo, meia horinha, você já acostuma com ela, aí o, o Bocosão foi tentar fazer com um, até que consegui, essa daqui é, tipo, um, com dois, né, que eu, eu consigo fazer com dois, mano, mas se vocês quiserem, eu não gosto da Jumpbreed, mas se vocês quiserem, eu posso tentar fazer um tutorial de como fazer com dois, ou você, sei lá, um treino pra você conseguir melhorar e tal. Ela é boa porque tipo, eu posso subir ponte e fazer na hora, né? Enfim, mas eu nunca tentei fazer essa ponte, ela é bem simples. Enfim, é basicamente isso. Não tem muito segredo. Você olha pra baixo, assim que você colocar o outro bloco no void, você já pode começar a correr e pular. Só não mexe muito mais aqui, então você para de colocar bloco. Mas, enfim, diminui bastante a chance de você cair. Antes eu fazia só no cliquezinho. Que era bem ruim. Ok? Então não começa correndo. E se vocês comentarem bastante, eu vou ensinar a telebridge. Não, não. Godbridge. Então vocês pesquisem aí pra vocês terem uma noção de como que é essa ponte, ok? Enfim, esse foi um videozinho que eu vou estar tentando postar as quartas-feiras e tal. Me desculpem aí, galera. Vai ter live hoje, porque semana que vem eu não vou estar podendo fazer live. Na verdade, é semana sexta-feira eu não vou estar podendo fazer live. E eu tô tentando adiantar o máximo de vídeos possível. Então desculpa se os vídeos estão ficando pequenos ou algo assim. Porque, mano, eu tô tentando adiantar não, quase oito vídeos. Eu tô tentando gravar oito vídeos. Ou seja, é... Tipo assim, toda hora eu tô gravando um vídeo. Todo dia eu gravo um reedito, pá. Enfim, dá até pra fazer. É bem simples, ok? Então só tenta aí se você quiser esse mapa. Eu não tenho o download dele, mas pesquisei mapa pra, sei lá, treinar ponte, você vai achar. Um monte de gente já mostrou ele. Então eu não vou mostrar aqui pra vocês. Enfim, até a próxima. Deixa o like. Não perdi a live de hoje. Aqui que eu ia falar mais nada não. Tchau. Tchau.